A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 44 a 50 Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou Quem me vê, vê aquele que me enviou Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar Eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz A palavra que eu falei o julgará no último dia Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar E eu sei que o meu mandamento é a vida eterna Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me falou Jesus é luz, a sua palavra é luz, a sua presença ilumina, esclarece tudo No entanto, vejam a atitude que tem nosso Senhor diante do Pai Eu falo aquilo que eu ouvi Eu trago aquilo que eu recebi É que no seio da Santíssima Trindade Existe como que uma eterna competição de amor Para ver quem ama mais Pena que nós aqui na vida queremos competir De uma forma diferente Quem fala mais alto, quem grita Quem passa na frente do outro Quem quer ser maior do que o outro Na Santíssima Trindade é muito bonito Porque o Pai quando abre a boca diz Esse é o meu Filho amado no qual eu pus todo o meu amor O Filho quando fala se refere ao Pai Quando ele vai explicar a ação do Espírito Santo O Espírito vai confirmar tudo Portanto, é uma troca eterna de amor e de doação recíproca de vida Que bom se nós também pudéssemos e queremos fazê-lo A mesma estrada Pudéssemos percorrer a mesma estrada Sair da afirmação pura de nós mesmos E por isso que nós não nos tornamos luz A nossa presença, a nossa palavra não ilumina, não esclarece Antes escurece tudo, cria mais dificuldades Porque o que nos faz participar dessa luz que vem de Deus É exatamente o nosso sentido de comunhão De participação, de abertura, de serviço recíproco Sim, o amor recíproco ilumina, esclarece Faz a vida das pessoas irem para adiante É palavra de vida eterna Música 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 A CIDADE NO BRASIL